A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física. Então aproveite, o link está aqui na descrição, PES 2018 e FIFA 18 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda. Então aproveite! NTG de volta e gurizada, dessa vez vamos para uma gameplay de PES 2018 no Xbox One. Isso mesmo gurizada, um amigo, um parceiro aqui do canal, o Macebão, me emprestou aqui o Xbox One dele para eu fazer uma gameplay. Então bora lá e muito obrigado, Macebão, por ter me emprestado. Então vou fazer essa gameplay agora no Xbox One. Lembrando que já fiz no PS4, já fiz no PS3 e também no Xbox 360. Então vamos para a nossa última plataforma, quer dizer, última até lançar aí no PC, né cara? Que no PC quando lançar, senhores, vai ser um sensacional negócio, mano. Então bora aqui. Vamos dar aquela configurada básica, né, que eu sempre coloco. Boto o nome do jogador, nível 3, sim, com assistência e manual. Não sei que partida eu vou fazer. Não sei mesmo. Sei lá, pegar o Borussia contra... Borussia e... Argentina, talvez. River Plate. É uma partida bem inusitada, que não tem na internet, tá ligado? Ai, Borussia e River Plate, então, mano. Borussia e River Plate. Uma partida que eu não fiz ainda e também que eu acho que ninguém fez na internet, sei lá. Vou botar no modo estrela aqui. Vou botar com chuva, cara. Vou botar com chuva, que o chuvoso é bom para ver os gráficos e tudo mais, né? Ah, não, não. Ah, Dembélé ali, belezinha. Vamos olhar o gráfico. Aí, Burke. Sócrates. Vamos ver quem tem tatuagem aqui. Bender. Bártra. Weigl. Castro. Dembélé é o mito das embaixadinhas. Kagawa. Shirley. Shirley, esse cara eu gosto, cara. Eu conheci ele no Chelsea e o cara joga muito. Olha a tatuagem aí do Royce. Maluco. Tá sensacional, hein? Mano do céu. Que negócio show, velho. Olha o Balmengang, tatuagem ali bem discreta. Mas tem tatuagem ali, olha o Balmengang, olha. No braço dele. Vocês estão vendo ali, olha. Estão vendo ali? Deixa eu tirar isso aqui. Ali, olha o Balmengang. Na estileiro, cara, mano. Que que é isso, hein? Agora os caras do River Plate, pra quem quiser ver. Não conheço muito os caras do River Plate. Mas saiu os malucos. Time totalmente licenciado também. Tá incrível, cara. O gráfico tá ótimo. A jogabilidade tá boa. E vamos lá pra partida. Porque eu quero ver é gol, cara. Eu quero ver é gol nessa partida. Porque, mano, esse jogo tá difícil, cara. Não sei se tá difícil ou é a jogabilidade que eu tô na decona ainda. Mas tá diferente, mano. Então vamos se acostumar nessa bagaça aqui. Bender. Vamos, Bender. Bender, 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 Bender. Ih, tomei, tomei. Nossa, velho. Sai daí, bola. Rapaziada. Tá louco? Você é louco, bicho? Mas você é louco? Mano do céu. Velho. Acho que sorte o goleiro não botou a mão, né, velho? Vamos, Chulio. É tua bola, meu amigo. Driblou. Driblou bonito. Bateu. Não. Não. Tu não defendeu, cara. Tu não defendeu. Não. Não, cara. Não. Não acredito nisso. Como é que tu me defende essa bola? Olha o drible que o cara me deu. Ah, não. Mas também é chute no meio do gol, né, Marlon? Daí não dá, velho. É chuta daí, né, Belé? Boa. Olha aí. Eeeeee. Balba Meyang. Gol, 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 gol. Ao Balba Meyang. Pro Borussia. Olha ali, deu um tchauzinho. É nóis. É nóis, mano. Valeu, cara. Valeu, cara. O cara é foda, mano. Você é louco, bicho? Ao Balba Meyang. Olha aí. Na raça ele ganhou essa bola, mano. Aí, toma. Sai daqui. Sai dali. Pá, pum. Voltou. Pum, pá. Golaço, mano. Ao Balba Meyang. Um. Quer dizer, Borussia Dortmund. Um. River Plate. Zero. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Lá vem os caras, mano. Ô, louco, bicho. Ô, louco, bicho. Tomamos no... É do River Plate. Sensacional, hein, mano. Olha, vou te contar. Parabéns pra mim, hein. Não dava brincar nesse modo estrela, velho. Tá difícil o jogo, velho. Não tem essa. O cara dominou. Opa, pum, pau. Foi o objetivo. Meteu o gol. Aê. Isso. Deixa o cara passar livre. Isso, cara. Isso. Olha, maravilhoso. Maravilhoso o que tu fez, cara. Não, olha. Eu tenho que te dar o troféu de melhor jogador do mundo, velho. Não, olha. Que zagueiro. Que zagueiro, velho. Olha isso. Zagueiro lá na marcação. Olha ali. Que beleza, hein. Fica dormindo mesmo, cara. Fica dormindo aí. Deixa o outro lá. Marcando o cara. Não, olha. Sensacional. Opa, Balméi Hang. Opa, Balméi Hang. Isso, Balméi Hang. Porra. Não, 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 não. Boa. Opa, Balméi Hang. Gol, 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 gol. Opa, Balméi Hang. Mito. Tá lá. Não vamos perder, não. Não vamos perder, não. Não. De cocô, ganhar. Matabelia. E depois de... De peixinho. Balméi Hang. Pra deixar tudo igual no placar. Pra não sair com a derrota. Ao Balméi Hang. Borussia 2. River Plate também 2. Ai, ai, ai. Apesar de fazer o último gol aqui, velho. Não, não vai rolar, não. Rapaz deles fazer o último gol ainda. Ai, meu Deus do céu. Não comemora a Antsberg. Não comemora a Antsberg. Não comemora. Não, 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 não. Ah, tá louco, velho. Mano do céu. Não acredito que tá nesse gol, velho. Ah, no último segundo, na verdade. Ah, velho, não acredito. Não acredito. Mas tá bom. Tá bom. Foi um baita jogo. Teve bastante gol aí pra vocês. Foi uma partida sensacional aí com bastante gols. Pelo menos, né, teve bastante gol. Perdi, mas teve bastante gol. Mas, curiosidade, se você não conhecia o canal ainda, se inscreva. Não deixe de deixar o gostei pra fortalecer aí. Eu tava tendo uma meta de uns 200 likes nesse vídeo. E vamos, então, até o próximo vídeo. Nos vemos aí no canal. No vídeo. Então, segurizada, nos vemos no próximo vídeo. Deixa o like pra fortalecer. E se inscreva no canal se você não conheceu ainda. Um forte abraço a todos. E... Falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.